Você tem mágoa de alguém no futebol de alguma coisa, de algum evento, de algum... Não, 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 cara, porque assim, eu entendo as coisas, mas assim, tu não pode querer tudo, né? Assim, porra, eu queria jogar 100 jogos na seleção, ser tricampeão no mundo, porra... Mas aí é o Pelé. É, exatamente, porra, se condição eu tinha que jogar duas, três copas, tinha, mas e aí? Então, assim... Você se vê como um talento total não atingido? Quando você vê que tudo que você conquistou, mas como você mesmo disse, você tinha bola pra jogar três copas do mundo? Tinha, tinha, não, isso aí, bola tinha, sem dúvida alguma, pelo que eu vejo de futebol, óbvio que tinha. Mas quantos tinham e o treinador optou por outro, cara, é opção, ele não... Ah, não vou convocar o Djalminha, vou convocar o cara que não sabe jogar bola, não, nós estamos falando de seleção brasileira. Tem um monte de cara bom, às vezes, num esquema, o cara vai ser melhor pro treinador, então, isso tudo você tem que compreender, né? Mas esse é o Djalminha de agora, com 40 e poucos anos. O Djalminha do dia que não é convocado, era um Djalminha mais garoto. Sim. Era uma porrada muito forte pra você quando você não ia? Não, cara, a de 2002, eu te falei aqui, eu liguei pro Filipão depois da convocação, mas ali me abalou, porque eu sabia que era a última oportunidade de disputar a Copa do Mundo, era uma coisa que eu queria muito, eu estava no La Corunha, lá a gente só treinava no período da manhã. a tarde, eu três vezes na semana fazendo treinamento de funcionar ou tal, só pensando em Copa do Mundo, nem a Lula Corunha, acho que nós chegamos no segundo lugar, não tinha condição de brigar pelo título, então estava ali, cumprindo ali a minha, mas focado em seleção. Então, assim, foi uma coisa que deu um baque ali no momento, mas a vida segue, né, cara? Não sou de abaixar a cabeça, não sou de me arrepender de parada nenhuma, que fez, tá feito, e se foi pro bom, vai colher os frutos, se foi pro ruim, tu vai pagar por isso. Então, é, a vida é assim, então tem que, eu acho que é mais o entendimento da vida. Então, acho que eu fui muito realizado na minha carreira e... Ah, isso não tem dúvida, né? Seus números são resultados, porra. O cara que joga no, que você jogou no Palmeiras, no La Corunha, no Flamengo, e você jogou no La Corunha, pra que a garotada mais nova entenda, num contexto onde era possível que times de médios pra grandes, como é o caso do La Corunha, disputassem, né? Coisa que hoje já não é bem assim. Hoje você tem lá o Real Madrid e o Barcelona, um ano na frente dos outros, você tem o... eu acho uma merda isso, tem gente que acha maravilhoso. Eu falo, acho uma bosta que dois times sejam tão melhores, que a Juventus seja tão melhor que os outros da Itália, que o Bayern seja... Eu acho uma merda, isso é uma merda. Então, o Atlético de Madrid conseguiu aí... Deu uma furadinha lá, né? Num período aí, mas é possível. Mas o La Corunha ficou um grande período enchendo o saco ali. Não, o problema é assim, que hoje eu acho que a diferença financeira aumentou, né, em relação aos outros, porra. Na minha época tinha... Quer uma paçoquinha? Hã? Quer uma paçoquinha? Ô, paçoquinha vai bem, vai bem. Então, assim, porra... Nós fomos campeões e fomos dois anos seguidos vice, cara. E já era o Real Madrid e o Barcelona, já tinha o domínio da Espanha pra caralho, né? Pô, caramba, nós fomos campeões com o Real Madrid dos Galácticos, pô. É. Que era melhor do que esse aí, pô. Bem melhor. Melhor do que esse aí, pô. Que isso. Que era melhor do que esse aí, pô. 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 Tchau, tchau